Te conheci, me apaixonei por seu olhar Eu só queria me aproximar Você tão meiga, eu tão calado Coração apaixonado Deixa o tempo passar Eu só quero lembrar Que um dia vou te encontrar Deixa o tempo passar Eu só quero pensar Que um dia vou te encontrar Você partiu Deixou saudade Virou lacuna em minha vida Hoje eu vivo na esperança De te encontrar De te encontrar Eu só quero lembrar De te encontrar De te encontrar Que um dia vou te encontrar Yeah, yeah, yeah Eu só quero lembrar Eu só quero lembrar Eu só quero lembrar Eu só quero lembrar Eu só quero lembrar